Música Agora vamos falar aí de dois que chegaram a ganhar suas próprias franquias Hannibal Lecter e Norman Bates Falar dos filmes aí dos mesmos aí que eu já adianto, preconceito que existe com a parte 2 em diante é incrível Como tem gente que gosta de encalhar na primeira parte e enfiar na cabeça que ela deveria ser a única e até que é a melhor Como por exemplo o filme aqui Silêncio dos Inocentes, 1990 Um filme básico, áspero, mas com ótimas interpretações Sem dúvida é um filmaço na área do suspense, na área do drama Mas não acho que ele é o único que deveria ter existido Anthony Hopkins que era a quinta ou sexta opção para fazer Porque o pessoal achou que ele era muito baixinho e tinha a cara de professor de biologia E ele ganha o papel, ele é nada mais nada menos que um homem que tem um currículo complicado Ele mata pessoas que ele julga que estão desobedecendo as normas de etiqueta da sociedade E devora depois pedaços das mesmas Agora ele está atrás das grades, num presídio sanatório E uma jovem, uma estudante, a Clarice Starling Feito muito bem pela Judith Foster Inclusive esse filme foi premiadíssimo nesse ano e merecido O rostinho de anjo dela está de um lado da grade E o rosto de psicopata que nunca pisca de Hannibal Lecter está do outro Quem diria que ele conseguiria botar medo em adulto Correndo esses dois aí, diálogos pesados, firmes Em que eles precisam prender um assassino chamado Buffalo Bill Ele prende gordinhas e depois tira a pele das mesmas Sim, é um filme pesado, nojento, asqueroso Mas Anthony Hopkins, que participa cerca de 15 minutos do filme, rouba a cena Anos depois, em 2001, veio o filme Hannibal Em que temos Hannibal Lecter aí agora livre Ele está na Europa, enfrentando lá um policial que está o caçando Bem como um milionário norte-americano Que ele deixou escapar, não conseguiu devorar muito do mesmo pelo jeito E que paga assassinos profissionais também para caçar ele Se livrando deles de forma bem Hannibal Ele volta para os Estados Unidos Já que ele tem um certo amor abafado pela Clarice Starling E a mesma acaba se envolvendo com ele Fazendo um dos finais, que eu digo assim, mais incríveis O que ele faz no jantar final com o personagem do Ray Liotta É de entrar para a história Um filme que eu acho ótimo Condução, produção e roteiro Hannibal está livre É assim que Hannibal é E não somente atrás de uma grade arregalando os olhos O filme, na minha opinião, é muito injustiçado em geral Poucos anos depois, não muito, né? Veio Dragão Vermelho Que na realidade é uma história que ocorreu antes do Silêncio dos Inocentes E o Hannibal aqui já está preso Aliás, mostra como ele foi parar atrás das grades E o ótimo ator, Edward Norton Agora é o agente que tem que extrair informações dele Mas não é fácil, né? Porque o Hannibal é praticamente padrinho do serial killer Que o Edward Norton quer pegar aqui fora E fica um jogo de gato e rato Edward Norton e Anthony Hopkins estão ótimos E o Hannibal mostra do que é feito Inclusive no finzinho, quando tudo termina Chega o diretor lá do sanatório e diz Que a Clarice Starling está vindo para ver ele um outro dia A sequência de filmes aqui, é bom adiantar Não segue uma lógica aí de evolução que já deu para anotar Afinal, anos depois, 2008, veio Hannibal A origem do mal Que marca o início A infância e a juventude de Hannibal Ótima produção, ótima condução E sim, acredito muito que esse ali pode ter sido a origem Filme consideravelmente malhado e ignorado Mas eu acho ótimo O ator, inclusive, que faz o Hannibal Ele é consideravelmente diferente do Anthony Hopkins Ele tem dois metros de altura E traços no rosto bem fortes Mas isso não atrapalha em nada Hannibal vai mostrando Que depois de ocorrer um fato Terrível com a família dele na Segunda Guerra Mundial Como ele vai se tornando um cara adepto Da boa mesa Vamos falar agora um pouco de Vamos falar de outro agora Norman Bates Que é do filme aí, Psicose Vou citar para vocês quatro filmes aqui Que eu gosto de todos Não vou parar só lá no de 66 Ano que inclusive eu nasci Mas não acho que deveria parar ali a franquia não Norman Bates É um homem solitário Que cuida de um motel Que raramente tem movimento Mas ele não vive sem aquele motel E aquele motel não pode viver sem ele Vai parar nesse motel Uma jovem que roubou o patrão dela E está se escondendo Mas ela faz ele sentir certos calorzinhos Que a falecida mãe dele Achava que um homem sério, decente Não deveria sentir por uma mulher O que ele deve sentir por uma mulher então, senhora? Explica melhor isso aí Mas cada vez que vem isso O fantasminha da mãe dele Vem à mente dele E obriga ele a fazer picadinho De moças aí desagradáveis Essa jovem Depois tem uma irmã Seguida de um policial Que tentam resolver o assunto Fazendo um dos finais Sem dúvida mais implacáveis do cinema Anos depois 1983 Vem Psicose 2 Norman Bates é solto O juiz acha que agora Ele já pode ser um cara comportado Correto Um homem decente Que trata as mulheres Sem se excitar com elas Tudo bem Tocar em frente Que o mestre Alfred Hitchcock aí Merece todo o respeito E agora A irmã Da falecida Que inclusive É feita pela mesma atriz Que aparece no filme de 66 Resolve fazer uma conspiração Contra o Norman Botando a filha dela A atrapalhar A cutucar a vida dele A fim de ter provas Para botar o Norman De novo atrás das grades A interpretação Temos aqui Continua ótima Do ator que faz Norman Bates Inclusive ele é conhecido Como ator de um único personagem Mas Está excelente aqui Ocorre de novo Problemas com Norman Bates Ele bota sua máquina Feminina Masculina Para trabalhar E temos sim Um ótimo filme Anos depois Temos Psicose 3 Seguindo mais ou menos A mesma linha Do A Parte 2 Mas conseguem botar Personagens E um roteiro diferenciado E não dá Tão aquele gosto De mais do mesmo Afinal é isso que faz Uma franquia Existir Mantenha a mesma coisa Mas certas coisas Vem ser um pouco diferente Temos outro ótimo filme Norman Bates Continua com seus Probleminhas aí Com as mulheres Mas agora É consideravelmente Atazanado Por uma ex-freira Que enfia na cabeça Que deve ser Amiga dele E ele fica Combatendo dentro da cabeça Esse problema O tempo inteiro Ele conta Um empregado Que infelizmente Não é nem um pouco Salutar Temos de novo aí Sequências ótimas Bela produção Direção Recomendadíssima E em 98 Temos Finalmente O último filme Mas que se trata Do início Psicose O início Esse filme Se divide Passando Agora Que Norman Bates É um homem quase Se casando Com uma carreira Curado Mas ele resolve Fazer a bobagem De tomar uma atitude E as lembranças Dele vem afora O tempo do filme Se divide No momento atual E voltando Lá para os anos 50 Quando ele era Apenas um garoto Envolvido Com uma mãe Consideravelmente Com hábitos Que falava Tanto indecência E sinceridade Mas exemplo Que é bom Nada Essa parte Que se passa Nos anos 50 Para mim É para lá De boa Gosto muito Muito Da condução Dela E explica Na minha opinião De forma legal Como Norman Bates Virou Norman Bates Mas quando passa Para os tempos atuais O filme Visivelmente Cai um pouco De interpretação Inclusive O ambiente Se passa Praticamente Dentro de uma sala E numa recepção De uma rádio Mesmo assim Indico Para vocês Jogos Mortais Que tem aí Vários e vários Filmes Temos um senhor aí Que simplesmente Se arroga O direito De fazer Justiça E como? Sequestra Pessoas E coloca Elas Nas mais variadas Situações Perigosíssimas Dá chance Para elas É claro De salvar Suas vidas Mas quase sempre Se dão mal A genialidade Que essas Arapucas São feitas E o nível De violência Das mortes É o grande Destaque Desta franquia Aqui Evilenko Um professor Pacato Nos anos 80 Quando a União Soviética Se desmancha Se esfacela E ocorre Na mente dele Simplesmente Um desejo Que até então A conduta Do estado Comunista Conseguia sufocar Vivem agora Em tempos Capitalistas Onde é cada um Por si E desabrocha Nele Infelizmente Um tremendo Assassino E canibal De crianças Considero Um ótimo Filme Inclusive Quando prenderam Esse evilenko Chegaram a prender Ele duas vezes Mas Não conseguiram Taxar ele de culpado Mas quando prenderam Ele pra valer Solicitaram Que ele Se ele quisesse Assumir alguma coisa E ele citou De mente Data Hora Nome E o que fez Com cerca De 70 80 crianças Simplesmente Ele tinha Tudo Tudo Na memória Massacre Da Serra Elétrica Cito o filme Aqui De 2003 E 2005 Que é Massacre Da Serra Elétrica O início Temos aí Uma família Que vive lá No Texas Em uma cidade Empobrecida E eles arranjaram Um meio De conseguir Continuar fazendo As suas refeições Que é Simplesmente Matando Pessoas Cacheiros Viajantes Ou jovens Para mim É um excelente Filme Apaga Os filmes Passados E bota O Massacre Da Serra Elétrica No século XXI Um filme Na minha opinião Consideravelmente Malhado Mas sinceramente Não sei o porquê E não abre mão De ser realista E bem violenta O Albert Um grupo de jovens Resolve Passar suas férias Lá na Europa Mas acabam Caindo na mão De homens Bem sucedidos Mas que gostam De nas horas Vagas Matar Pessoas Judiar De pessoas Torturar Pessoas De forma Bem sanguinária E bem direta Indico a você A primeira parte Se não me engano Teve mais duas Ou três Mas assisti Mas sinceramente Esse aqui Eu acho que já vai estar De bom tamanho Mas adiante É bem cruel E sanguinário Retratos De uma Obsessão Temos aqui O Robin Williams Que trabalha Em um local Onde ele fica Revelando fotografias Mas por ser um cara Muito tímido Apagado Ele acaba Vivendo a vida Das Fotos Que estão ali Porque há famílias Que levam ali Fotos Toda hora Ele acaba Vivendo a vida Dessas famílias Levando fotografias Inclusive Para casa Em uma dessas famílias Ele acaba Se apegando demais Vê que a família Está passando Por uma crise E resolve Dar uma ajudinha Mas faz isso De uma forma Consideravelmente Cruel E medonho É um filme Que eu Sempre acreditei Que podia ter ido Muito mais longe Segredos da noite De novo Com o Robin Williams Que aqui Faz um homossexual Solitário Que acaba Se apegando Em uma voz Que escuta No telefone Ele acredita Que do outro lado Da linha Está um garoto Doente Que acaba Se tornando O grande amigo De ele Ele resolve Conhecer pessoalmente Esse garoto E descobre O que não quer Tony Toletti Ótima atriz Está aqui E esse filme Para mim Demonstra Assim Que a Tony Toletti Faz uma personagem Doentia Muito carente Ao ponto De criar Na sua cabeça Todo um mundo Não é um filme Que eu vou dizer Para vocês Espetacular É outro filme Que tinha tudo Para ir muito mais longe Mas não deixa De ser um filme Quase único Mostrando até onde Pode ir a carência Humana